E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um desafio galera. Hoje eu tento desenhar aqui em 20 segundos um bagulho para o jogo acertar, não sei se sabe como é que funciona, que acompanha o canal a mais temas, basicamente isso. Vamos lá então, vamos desenhar mais uma vez o nosso desafio aqui, que virou basicamente semanal essa bagaceira. Deixa eu colocar um negócio aqui, depois a gente faz aqui ó, ok. O sapato estava perto querida, aí faz assim. Não dá para perceber que a galera quer um chinelo não? Talvez não né, vou botar um dedo de pé aqui assim. Nossa, é uma barata morta galera. É que está de sacanagem comigo né cara, Mona Lisa, what? Ok, ok, vou fazer aqui uma senhora bonita. Ok, vou fazer um olhinho nela, aquele olhinho enigmático da Mona Lisa. Mona Lisa é de sacanagem um pouco a minha cara também né, aquele sorriso que não é muito sorriso. Ok. Ah, meu Deus, está difícil hoje hein, pior desempenho até agora galera da minha história desse jogo. Ok, vou fazer aqui o balão. Ok, o foguinho aqui embaixo. Até que enfim galera, acertei alguma coisa nessa bagaceira. O triângulo é de sacanagem né, ok. Ok, a roconella sua motora ficou boa aqui também né. Boa pra caramba. Como é que eu faço para desenhar um pano né galera, eu desenho um urso muito bem. Muito bem de ser do Big Gamer né, mas eu gosto do meu ursinho aqui. É o urso mesmo querida, acertou o urso. É quase que tu acertou querida, quase, quase. Fazer aqui um negócio preto aqui do lado do olho dele. Não sei bem o que é isso. Não sei bem o que é isso. Como é que eu faço hoje, vamos botar aqui galera um bicho. É fazer o cone aqui assim ó. Colocar umas asas na dele. Bem bonito assim. Fazer uma areola. Ah, já foi. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui galera. O que é que eu errei? Os dois primeiros né. O chinelo ficou triste galera. O chinelo basicamente é a barata esmagada pelo chinelo. Vamos lá. Deixa eu ver a Mona Lisa galera aqui. Eu tenho que colocar um quadro, faz sentido. Uma mulher no quadro. Make sense, make sense. Meu desenho é o melhor que tem aqui. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Tem algum brado que o meu aqui, sendo bem sincero? Não tem. 100% sincero, não tem. Tem muito mais engraçados que o meu. Muito mais engraçados. Mas melhor realmente o meu que ficou aqui. Porque pelo amor de Deus né. Ok. Mas de fato a galera pode entender melhor aqui a proposta. Quem desenhou o quadrinho ao redor. Faz sentido. Como é que me acertou isso aqui? Eu não sei galera. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Balão de arquete. Acho que fizeram melhor aqui né. Tem os melhores. Tem os melhores. Tem os piores como sempre né. Sempre tem muitos piores. Mas tem os melhores aqui também. Deixa eu ver o anjo. O anjo com certeza vão ter melhores que o meu anjo. Até agora não vi né. Talvez. Talvez esse que tem uma estrelinha na mão. Esse cara aqui tá melhor. Se vê que falta um pouco de asa nesse anjo. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ai ai. Ok. Vamos lá. Vamos jogar a próxima. Vamos lá. Deixa eu ver como é que faz um panda aqui. Pra aprender com o pessoal. Ah não sei. Não entendi ainda. Eu tenho que colocar um negócio preto no bicho né. Eu coloquei um negócio preto aqui. Eu coloquei redor do olho. Tem que fazer uma mancha. Sei lá. Viu sim. Tô bonitinho. Vamos voltar então. Vamos lá. Próximo. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Uma. Ok. Já cagou o bagulho aqui. Vamos ver aqui. Um chuveirinho assim. Aí bota uma aguinha caindo assim. Um trampolim não querido. Aí você quer cagar na minha cabeça. Ok. Torneira aqui ó. Que refrigerador. Como é que você não vê que isso aqui é uma pia. Ok. Tá meio torta a pia. Um pouco. Um pouco torta. Um pouco torta. Ok. Eu já fiz isqueiro galera. Dezoitas vezes nesse jogo. Acho que nunca errei um isqueiro. Eu não sei a primeira vez hoje. Não. Ok. Isqueiro realmente é fácil com a gente aqui. Vamos lá. Cenoura. Cenoura. Ok. Faz aqui os negócios, os tracinhos. Já. Ficou boa essa cenoura hein. Fiquei feliz. Fiquei satisfeito com as minhas habilidades agora. Ok. Esse jogo me destressado. Tá. Quando ele não adivinha o que eu tô desenhando. Ok. Não é cadeira não? Tenho certeza que é uma cadeira galera. Que esse bagulho aqui era pra ser. Ela falou cadeira não falou? Ela falou cadeira. Não era cadeira? O que que era? Eu tava fazendo uma cadeira aqui. Vamos fazer meu estilo assim de novo. Galera assim meu estilo de novo. Pra eu dizer. Caraca. Eu só vou fazer dois negocinhos que já foi bagulho. Vamos fazer um periquito aqui galera. Assim um negócio assim. Eu vejo sapato. Não sapato não. O que que ele faz assim? Eu vejo o meu. Aí faz uuuh. Isso. Deixa eu ver galera aqui o que que era. O que eu achava que era cadeira. E eu desenhei cadeira. Desenhei cadeira. É cadeia maluco? Eu não sei mais ler galera do bagulho. Eu li cadeira galera. Sinceramente. Eu olhei claro. Cadeira. Vou desenhar uma cadeira. Mas não era cadeia maluco. É cadeia nunca saiu. Então a cadeira saiu várias vezes. Eu fiquei galera na mente. Com a cadeira aí. Beleza. O Flamingo. Qual Flamingo? Olha que brinchei esse Flamingo aqui. Best Flamingo galera de todos. De novo. Caraca. Sou muito bom em desenho. Zero humildade no Big Gamer. Mas sinceramente. Olha que carinha de Flamingo. Na verdade. Esse aqui também tá bem legalzinho. Os outros são mais econômicos de fato. Ok. Aqui tem um dinossauro. Agora aqui. Não sei como é que isso aqui saiu no Flamingo. Nessa bagaceira. Mas tudo bem. De um dinossauro aqui. A pia ficou terrível. Não sei como não. Era que a pia galera. Isso aqui. É a torneira aqui. Não. Aqui é a torneira. Aqui onde sai a água. É. Dá pra ter feito bem melhor. A perspectiva foi muito errada. Essa aqui ficou bem legal. Cadê essa aqui? Essa aqui ó. Conceitualmente ela ficou bem legal. Falta dar aquela prumada. Mas como o tempo é curto. Dá pra entender isso aqui. Isso aqui ficou bom. Me estilo dois negocinhos. Dois bolinhas que eu desenhei. Já foi. Vamos lá. Vamos jogar novamente. Disco de rock. E aí você quer me complicar. Não é que ele não. Ok. Aí você faz aqui. Opa. Já foi? Ônibus. Vamos desenhar um carro grande primeiro. Né galera. Que é assim que funciona. Aí a gente vai. Desenha uma roda aqui. Desenha outra roda aqui. Ok. Ok. Perfeito querido. Perfeito. Estamos indo melhor nesse aqui. 100%. Faz tempo que eu não acerto um 100%. Eu não consigo fazer nesse aqui. Ok. Mesa querido. É fácil. Não caga na minha cabeça. Isso. Balde. Também easy. Galera. Por enquanto tá easy aqui. Ok. Taco de rock tá de sacanagem com a minha cara. Que eu taco de rock. Ok. Botar uma agulha ali do balde. Meia maluco. Ela tava indo tão bem. Tava indo tão legal. O que eu vou fazer aqui? Um pezinho. Não. Vai apaga. 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 Aqui. Não. Não é unha não. Que ele dá assim. Foi quase galera. Foi quase. Abacate. Abacate. Eu lembro como é que faz um abacate. De acordo com a regra desse jogo aqui. Aqui. Aí bota um buracão aqui assim. Uhul. 100%. Fazia tempo que eu não conseguia. Aí galera. Que bonito. Que alegria do Big Gamer melhorando. A cada galera que me play. Mais habilidade artística dessa abacateira. Yeah. Ai ai. Vamos lá. O que seria legal pra gente comparar aqui. Talvez a meia. Meia ficou até legalzinha aquela meia meia. Ok. Pô. Mas chegou bem no padrão. As pessoas fizeram as meias legais também. Meia fácil né. De fazer. Então não tem como errar muito. Ok. É tudo mais ou menos tranquilo. Aqui o taco de hockey. Mais uma vez. Aparecendo. Essa ficou bem legalzinha. Essa aqui não tô? Bem legalzinha. Essa aqui. Bem bonitinha. Umas ficaram mais feitas. Mais bonitinhas. A meia tá na média eu acho. Tá bem na média ali. Vamos ver o nosso ônibus. É. Eu diria bem na média também. É não sei. Talvez um pouco acima da média. Aqui tem um aqui. Galera com muito. Muito pontudo na frente. Ok. Mas beleza. É perfeito. É perfeito. Nossa desempenho abacate. Vamos dar uma olhada no abacate aqui. Abacate legal. Tá vendo? Essa aqui eu tinha lembrado da última vez que eu vi esse jogo. Que eu tentei fazer um abacate. O jogo não consegui adivinhar. Eu lembrei que era um negócio assim. Que eu desenho com um buraco no meio. Aí basicamente eu desenhei pra parecer com o da galera que tinha desenhado. Olha o que é mais legal aqui maluco. Olha o que ficou galera. Esse abacate. Esse abacate aqui embaixo. Esse abacate aqui então. Uau. Muito pior que a média galera. Pior do que a média. Muito pior não. Porque tem uns em cima aqui que dão uma ajudada. Abaixar um pouco a média. Mas dessa vez com o pior que a média. Tenho que ser sincero. Porque aqui galera. Acima de tudo é sinceridade. De toda maneira. É isso. Que eu espero ter gostado. Agora é mais um videozinho aqui. Já virou bastante uma tradição quase. Eu trazer esse jogo. Eu acho divertido jogar isso. Só que eu gosto de jogar. Também trazendo um vídeo pro canal. Pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eita. Não ninguém tá falando nem mais direito. É emoção galera. O desempenho perfeito aqui. Seis de seis. Então galera. Estou emocionado. Mal consigo falar. Até parece que é o caso. De toda maneira. É isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Quem gostou. Se quiser deixar aquele gostei aqui. Eu agradeço. Quem poder compartilhar o vídeo com os amigos. Mais ainda. E quem não estiver inscrito. Clique aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Seja muito bem-vindo. Clique também na sinetinha. Pra receber notificações de futuros vídeos. Maravilha. Incluindo galera. Vídeos futuros aqui. Do nosso desafio. Que já virou um clássico. Dos desenhos. Malfeitos do DG. Na verdade. Não são tão mal feitos assim. Uma análise galera objetiva. Vai ver. Naquilo de desenho. Acima da média. Em geral. É que algumas vezes. Ficam muito toscos. Mas algumas vezes. Ficam legais também. É isso. Um abraço. E fui.